Em 2011 foram apenas 149 armas de fogo entregues durante a campanha do desarmamento. Isso porque apenas a Polícia Federal estava autorizada a receber as armas. Agora, um convênio entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança do Piauí vai possibilitar que a Polícia Civil também receba os armamentos. O governo do Piauí assinou o convênio, determinou que a Secretaria de Segurança Pública se organizasse para dar cumprimento e nós estamos aqui estruturando através do Departamento de Armas e Munição coordenado pelo Delegado João Paulo e o Delegado Geral James Guerra, em que vários pontos serão mostrados à sociedade, a esses portadores de armas que não são cadastradas nem registradas e que queiram realmente se saírem delas, que venham entregar à polícia, ou seja, postos na área da Polícia Militar, na área do Corpo do Bombeiro, na área da Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública e em todas as regionais.